Meu barbeiro é feio, esse cara é mito Meu barbeiro é feio, esse cara é mito Eu posso ser feio, mas ele nem seu bonito Eu posso ser feio, mas ele nem seu bonito Meu barbeiro é feio, esse cara é mito Meu barbeiro é feio, esse cara é mito Eu posso ser feio, mas ele nem seu bonito Cabelo na régua, sobrancelha desenhada Barba feitinha, deixa ela apaixonada Perfume exalando, sente o cheiro do peitinho Seu tá devagarinho, quica devagarinho Seu tá devagarinho, quica devagarinho Seu tá repolando, cabelo tá feio Seu tá repolando, cabelo tá feio Meu barbeiro é feio, esse cara é mito Meu barbeiro é feio, esse cara é mito Eu posso ser feio, mas ele nem seu bonito Meu barbeiro é feio, esse cara é mito Meu barbeiro é feio, esse cara é mito Eu posso ser feio, mas ele nem seu bonito Cabelo na régua, sobrancelha desenhada Barba feitinha, deixa ela apaixonada Perfume exalando, sente o cheiro do peitinho Seu tá devagarinho, quica devagarinho Seu tá repolando, cabelo tá feio 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 Tchau.